Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 11 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Antes, dá em esmola o que tem dentro do prato, e tudo será puro para vós. Na primeira leitura de hoje, São Paulo diz que o Evangelho é uma força salvadora de Deus para todo ser humano que o acolhe. E isso brilha ainda mais no campo dos vícios e das virtudes. Quem conheceu o amor de Deus, quem está cheio do amor de Deus e vive desse amor, não precisa mais das baixarias dos vícios. O debate entre puro e impuro nunca terá fim, até que não se compreende que é o amor que torna tudo puro. faz o homem voltar à pureza originária no momento em que saiu das mãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai a esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes, dai a esmola o que está dentro do prato, e tudo ficará puro para vós. Surpreendente e forte é esta afirmação de Jesus. Normal seria que Jesus tivesse falado, Antes, lavei o prato. Mas Jesus indica que o modo de lavar é doar. Doar. Doar o que está dentro do prato. Dai a esmola. Este é o modo de limpar. Doar nesse trecho é sinônimo de se limpar, se purificar. Como é forte isso. Jesus nos faz entender que a raiz é a causa de qualquer impureza, em campo sexual, impureza na vida social, impureza na vida profissional. É sempre o egoísmo, a exploração, o tornar os outros objetos para usar e jogar. É o sujo egoísmo que nos torna sujos. Quem ama é puro e purifica tudo, porque o amor é puro. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, é belo, é puro, porque é gratuito. É um colocar os outros acima de nós, colocar o bem dos outros acima do nosso interesse. Quem no decorrer da sua vida, sujou sua alma, sujou seu coração, seu corpo, tem uma chance para voltar à inocência de quando era criança. Essa chance é amar, amar, amar. O amor nos torna crianças. O verdadeiro amor nos torna puros. Quanto mais você se doa gratuitamente, tanto mais você purifica o teu interior, purifica teus olhos. Antes, dai em esmola. Dai aos pobres o que possuís, o que está dentro de vocês. E tudo será puro. Pense bem, qual é a raiz da cobiça? Não é uma fome insaciável de devorar tudo o que passa pela sua frente? Quem cobiça quer usar o outro como um mero instrumento para seu prazer pessoal? O irmão cessa de ser uma pessoa e se torna um objeto para se satisfazer. Eu rebaixo o irmão e piso em cima dele, igual a um pano de chão. A medicina é fazer o contrário, amar gratuitamente, perdoar quem nos ofende, doar tudo o que temos. Bem, entendem isso os que se entregam para cuidar dos nossos doentes, dos vizinhos, os irmãos acolhidos que se entregam nas casas dos vizinhos da Missão Belém. Antes não levavam desaforo para casa. Hoje, com paciência infinita, cuidam dos irmãos doentes até psiquiátricos acolhidos da rua, trocam as fraldas deles, apanham pelos surtos que eles têm, cuidam com carinho e paciência como se fossem seus familiares. A palavra que Jesus hoje nos oferece é importantíssima para nossa vida e nos indica o caminho da verdadeira pureza interior e exterior. Sem dúvida, um dos problemas fundamentais da nossa vida é o problema afetivo-sexual. Na verdade, melhor seria falar de vocação afetiva-sexual, que os homens fizeram se tornar um problema, infelizmente. Jesus, respondendo aos fariseus, coloca bem em destaque que a pureza não pôde vir de um rito quase mágico de ablução, lavar as mãos, porque a ablução toca a superfície da pele. Mas a pureza é uma questão de coração, é uma questão de profundidade, profundidade do coração. Sem desmerecer as boas regras da higiene, o máximo que o sabão faz é tirar as bactérias que podem prejudicar o nosso corpo. Mas qual será o sabão capaz de matar os micróbios do coração? Jesus responde de maneira muito clara e imprevisível. Antes, dai em esmolo que está dentro dos copos, o que possuís, e tudo ficará puro para vós. Jesus diz que o sabão que lava o nosso coração e torna puro até o corpo é o amor. Nunca uma ablução externa poderá limpar uma suja maldade que vem do coração. Isso vale no campo afetivo sexual, sobre o qual hoje iremos parar um pouco mais. E vale também para qualquer outra atitude da alma. Por exemplo, contra a bactéria do egoísmo, que pretende roubar o que do outro, pretende enganar, que quer sempre mais e mais, chega a matar para prevalecer. Contra esta bactéria, Jesus indica o sabão do amor, que lava qualquer impureza. Contra qualquer egoísmo que provoca a nossa cegueira e nos faça acreditar que temos sempre razão, que errados são os outros, Jesus indica o sabão do amor. Se eu tenho um coração egoísta, então esse egoísmo sai pelos meus poros, pela minha pele, e minha pele, tornando-se egoísta, irá à procura de se satisfazer, mesmo prejudicando quem passa pela frente. Se dentro do meu coração tenho egoísmo, então ele sairá pelos meus olhos e se tornará cobiça. Como a boca fala do que o coração está cheio, assim o nosso corpo fala do que o coração está cheio. Portanto, se eu quero vencer as tentações ligadas à pureza, à esfera afetivo-sexual, nada melhor do que curar o meu coração, criar amor verdadeiro no meu coração, criar um amor que dá a vida, que ama sem exigir de ser reamado, que ama gratuitamente, que ama até os inimigos, que é carinhoso e afetuoso, terno, sobretudo com os pobres e doentes. Um coração que partilha, dá em esmola, como fala Jesus, e assim nos tornaremos puros em todos os aspectos, sem perceber, somente amando. E qual é a causa desta estranha cobiça que nos tira do alvo da vida? Sem dúvida, a falta de Deus. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Quem possui um tesouro não precisa correr atrás de uma lata enferrujada. É a falta de Deus que provoca esta cobiça insaciável e doentia. Quando Deus está presente na minha vida, Ele me satisfaz, me sacia completamente. Então, eu não preciso devorar ninguém. Deus é o meu alimento, Ele é mais que o suficiente. Eu não preciso correr atrás de um osso seco e nem roubar comida de ninguém. Posso me aproximar de qualquer pessoa como me aproximo de uma flor, que admiro, cheiro, vejo, mas não pretendo devorar. Porém, quanto mais me afasto de Deus, mais passo fome. E esta fome se torna sempre mais terrível, desesperadora. Assim, eu me lanço bruto sobre as maravilhas criadas por Deus, como dizia Santo Agostinho. Pelo contrário, quem está cheio de Deus, sabe amar, sabe admirar, respeitar qualquer criatura criada por Deus. Quem ama, sabe respeitar qualquer ser humano, filho de Deus. Quem está cheio de Deus, diminui muito os lances de sua cobiça. O amor te acalma, o amor te equilibra. Antes, dá em esmolo o que está dentro do prato, e tudo ficará puro para vós. Esse é o caminho para adquirir a pureza amada por Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. O restante é somente hipocrisia que mascara a podridão. O Senhor disse-lhe, Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Nessa altura, podemos parar um pouco e refletir. Eu me sinto pura interiormente? Nos meus relacionamentos, procuro sempre levar vantagem ou me é fácil perder do meu para promover o outro? Pense, por exemplo, o que você prova quando um teu colega é parabenizado e valorizado e você não? O que você sente? Seu coração é gratuito? O que você sente? Amém. Irmãos, com essas reflexões do coração, vamos ouvir novamente o trecho que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai a esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja um renovado compromisso em amar, amar, amar e basta, sem querer levar vantagem de cada coisa. Amém. 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 Antes doai o que possuís, o que está dentro do seu prato. Paz e alegria a todos. E tudo será puro para vós. Paz e alegria a todos. Verdade de mim, Senhor, segundo o teu grande amor, conforme a tua misericórdia purifica-me. Eu reconheço, Senhor, que aos teus olhos fiz o que é mal. Diante de mim sempre está o meu pecado, só contra ti peguei. Cria em mim um coração puro, renova-me e dá-me um novo vigor. Abre meus lábios, ó Deus justo e santo, em minha boca proclamará o teu louvor. Cria em mim um coração puro, renova-me e dá-me um novo vigor. Abre meus lábios, ó Deus justo e santo, em minha boca proclamará o teu louvor. Piedade de mim, Senhor, segundo o teu grande amor, conforme a tua misericórdia. Cria em mim um coração puro, renova-me e dá-me um novo amor, que aos teus olhos fiz o que é mal. Diante de mim sempre está o meu pecado Só contra ti peguei Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo Em minha boca proclamará o teu louvor Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o teu louvor 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 Amém.